Você já chegou? É mesmo? Ué, eu não sabia. Vamos dizer uma coisa. Ela continua dando uma de granfininha. Ela não sei. A Karen me contou que ela chegou. Tá legal. Olha, Dudu, então vocês me esperam, tá bem? Tá. Logo depois do jantar eu dou um pulo aí. Tá bem. Um abraço. Até logo. Até logo, Dudu Nardiná. Oi, Dona Insela. Boa noite. Oi, Edna. Boa noite. Olha, eu queria... Tudo bem. Só queria perguntar um negócio pra senhora. Sabe o que é? Me disseram que a Maria Lúcia já chegou do Guarujá. Já. É, e ela não volta mais pra lá? Só nos fins de semana, Elina. Desculpe perguntar isso também, mas... Ela ainda tá dando uma de granfininha, assim, cheio de besteira. Você não quer ver por você mesmo? Quero. Olha, Dona Insela, eu vou falar um negócio pra senhora, viu? Eu não contei nada, mas eu passei um mau bocado no Guarujá. A turma da Maria Lúcia me malhou pra valer, viu? Eu imagino ali. Olha, eu... Não agora, mas eu vou querer bater um papinho com você, viu? É legal. Vamos até lá. E o meu pai passa sábado aqui de novo. Ele me volta comigo. Hum, tá legal. Você pode não ter se dado bem com a tua mãe papai, sabe, Elin? Mas... Mas é tudo gente fina, rica. Francamente, quando eu volto aqui pra casa, eu... Eu estranho, sabe? O Guarujá, não queriam em você, hein? Ô, Dona Insela, a senhora não devia deixá-la fumar. Meu pai não se importa. O pai não se importa, Elin. Mas tá tudo errado. Elin, você... Você não parece que é jovem, sabe? Quer saber mais com meu pai? Tá com um grito de gente velha na cabeça. O pai não se importa, Elin. Querida, sua mãe sabe que você veio. Andresa, você disse a ela? Mas eu vou falar, Raul. Eu juro que eu vou falar. Raul, me dá um pouco de tempo. Ela telefonou, disse que vinha. Pra quê? Ué, pra falar com a gente, ver a gente. Eu dispenso a visita. Ô, Júnior, a dona Diné Galstava do papai de verdade. O papai tá morto. Mas ela vem aqui, falar com a gente. Eu gostei, viu? Ô, Júnior. Você tem que receber a dona Diné com educação, hein? Eu vou sair, você fala com ela. Mas eu disse que você esperava. Fez mal, Dudu. Você não podia decidir por mim. Mas você gosta dela. Júnior. Eu vou ver a nenê. Primeiro recebe a dona Diné. Ô, Luísa, ele não quer receber a dona Diné. Recebe sim, senhor. Você lembra a feição que seu pai tinha por ela? E a maçã, um ridículo. Ele gostava dela. Coisa ridícula, já disse. Você está faltando respeito ao seu pai, Júnior. E daí? É, Luísa, mas eu já me desculpei. Oi, Elin. Oi, pai. Quer dizer agora, então, que a Carmen é sócia da loja, hein? Pois é, pai. A Carmen quase caiu dura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Elin estava me contando aqui que você agora é sócia da loja, hein? Eu vou, sim. Que sorte, hein? Não, aliás, você merece. Você é uma moça boa, muito boa. Você merece mesmo. Viu? Parabéns. Ô, Carmen. Agora as coisas mudaram aqui, viu? Você pode continuar morando aqui. Aliás, ele e o Elin já estamos acostumados com ela. É, Luísa. É. Então. Ô, Elin. Quer fazer um cafezinho aí pra Carmen? Vai, menino. E é por isso que eu precisava falar com você, Elisa. Pra que você tivesse certeza que eu não tenho mais nada contra você. Obrigada. Eu quero que você seja muito feliz com o Theo. Ele merece, sabe? Eu acho que ele sofreu muito comigo. Olha, Adiná. Todas as pessoas que te conhecem de perto sempre te fizeram mil elogios. Eu sou obrigada a confessar, eu não acreditava. Mas agora eu sei que é verdade. Você é uma mulher maravilhosa. É assim, eu acho que aprendi com alguém que me ensinou que sempre é tempo da gente consertar as coisas erradas que a gente faz. Que me ensinou que é fácil a gente enfrentar os problemas. Oi, amor, Zeca. Mamãe tava te chamando. Porque a mamãe quer que você conheça essa moça. Bonita. Vai lá. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso dar um beijo nela? É claro. E o que é que ele ficou fazendo? O Junior ficou tomando uns drinks. Drinks? Ele nunca foi dessas coisas. Ele tá diferente. Foi a primeira vez que ele me bateu. Ah, eu converso com o Junior. Ele está amargurado, Dudu. Cada pessoa reage ao sofrimento de uma maneira. Um se revolta, passam a agredir sem motivo. Boa noite, João. Boa noite. O Junior tá aí dentro? Foi pra lá. Entra, Dudu. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Júnior. O que é que é? O que é que foi isso, rapaz? O Dudu está amargurado. Você se descontrolou. Foi isso. Não mexeu o saco. Mas você nunca brigou com seu irmão. Ele mereceu. Desapontado, doutor? Hoje você nem foi à loja. Mas... Mãe... Para você, Deus existe? Não existe? Mas credo de nada. Teresia de pergunta. E se ele existe para você, se eu fizesse um pedido a ele, um pedido muito especial, será que ele me atenderia? Peça com fé. Só isso? Sim. Com humildade. O que mais? É um pedido muito importante. É, mamãe, é muito importante. Eu ajudo você a pedir. Eu vou rezar no meu quarto. Essa sim, mamãe, ela é bastante. Não sabia que o senhor vinha jantar com a gente? Nem eu, Maria Lúcia. Sua mãe me convidou para jantar para pagar a carona que eu dei para ela. Não, não, minha filha, deixa, deixa, deixa tudo, não precisa. Você vai lavar? Vou. Enxuga, enxuga. Enxuga, você não sabe. Não sabe, lava para você vir. Agora põe um pouco de detergente, senão fica cheirando. Quem fica cheirando, Alberto, é só enxaguar direito, não tem problema. Imagina só, porque cheirou. Ei, Maria Lúcia, deixa, deixa que eu tiro. O que é que eu faço? Nada. Vai ver televisão? É isso aí, assim que se faz. Não, não se faz, sabe o que é que a gente faz, Alberto? Faz o que eu tenho vontade de fazer, das espalmadas na Maria Lúcia. Nada disso, bobona. Ela não se queixou para o pai que trabalhava demais? Então, não deixa ela fazer nada. Ah, Alberto. Ah, um dia tudo isso acaba, no pé. Quando? Quando, ela se decepciona com o pai, volta para você. E ter mentido tanto para ela, é miserável. Olha aqui, um dia ela enxerga sozinha, meu bem, viu? Não precisa se preocupar com ela. Maria Lúcia, eu gosto dela, sim. Nossos planos são de casamento. O senhor não pode casar com ela. Por enquanto, não. Mas a gente espera. A gente espera. Foi melhor assim, né? Agora, para contar para o Ismael. Não, ele já sabia. O endereço da clínica onde o papai esteve internado. Tratando da paralisia. A senhora pediu, não foi? O que é? Paralisia. É um terceiro doente. É daqui. Eu verifico para você. Moistela, eu vou indo, que eu tenho sessão de casa hoje. Tá. Tchau, amiga. Quem sabe onde eu... eu começo a acreditar. É, tudo tem seu tempo. Então, Roberto, eu e a Edna fizemos um prato. Aqui, morrer primeiro. Se existir alguma coisa depois da morte, volta e venha de dar outra. Fizeram mesmo, é? É. Você sabe, a gente não acredita. É... O que foi, senhora? É o Edna. O que é que você tá sentindo? Roberto, fala com ela. Tira essas ideias da cabeça dela. Mas que ideias, Estela? Você sabe. Você sabe que nós somos muito unidas, né? A nossa telepatia. É, sim. Mas o que é que tá acontecendo? Eu vou lá. Peraí, Estela. O que é que tá acontecendo? É a Edna. A Edna começou a morrer. O que é que tá acontecendo? 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 Obrigado.